Música Bem, estamos de volta com você hoje E hoje o Espírito Santo deseja falar com você Sabe, Deus fala conosco Ele é um Deus maravilhoso Ele é um Deus fiel Ele é um Deus que não deixa ninguém no escuro Porque Ele é luz E quando nós abrimos a palavra dEle A luz dessa palavra Ela ilumina a nossa mente O nosso entendimento Para nós entendermos os valores As coisas tremendas que Deus tem pra nós Então esse momento que você parou Para assistir, para estar aqui no Abrindo a Bíblia É um momento muito especial Porque é um momento que você está reservando Para Deus Para o que? Para Deus falar ao teu coração Então esteja agora preparado Abra Ele Porque o Espírito Santo de Deus Vai falar com você E comigo também E uma das coisas muito interessantes Que Ele vai falar conosco hoje É pra gente ter cautela E ter cuidado Para não precipitar Nas nossas ações e atitudes Em relação A confiança em nós mesmos É importante sim Ter um grau de confiança Não é que nós chamamos de autoestima De gostar de você De confiar Até um certo ponto Não é? Na tua capacidade Na pessoa que você é Porque é saudável Precisamos disso Mas não é sobre isso que eu estou falando Não é sobre a autoestima É sobre a questão de você depositar Toda a tua confiança Em relação aos projetos de vida Em relação aos teus planos Em relação a tudo que você for construir e fazer Você depositar total fé Total confiança em você mesmo A Bíblia declara em Provérbios capítulo 3 Olha que tremendo Um versículo Não vou ler ele todo Mas vou ler somente um versículo Que diz assim Confia Isso é Tenha confiança No Senhor Coloca tua confiança no Senhor De todo o teu coração Confia nele Com tudo que você tem dentro de você Deposita nele A tua confiança E não se Te estribe Estribes No teu próprio entendimento E não se Sabe Descanse no teu próprio Na tua própria maneira de pensar No teu próprio raciocínio No teu próprio Entendimento Na tua capacidade De discernir De decidir De poder Fazer algo A Bíblia declara isso Confia De todo o teu coração Em quem? Em Deus Mas não se estribes Não se Sabe Descanse Não se ancore Não fica muito Sabe A vontade Confiando Na tua própria capacidade No teu próprio Entendimento Isso é bíblico Está na Bíblia Provérbios Capítulo 3 Versículo 5 Então esse já é um versículo Para nós Entendermos Que nós não podemos Colocar Demasiadamente Né A confiança Em nós Mas primeiramente Confiar Em Deus Por quê? Primeiramente Porque Deus É Confiável Nele nós podemos Depositar Toda a nossa fé Toda a nossa Confiança Todo o nosso Projeto de vida Todas as nossas Expectativas Porque ele É Grande Ele é Forte Ele é Poderoso Ele é Fiel Ele é Sábio Ele é Confiável Ele é Deus E é interessante Nós entendermos Esse princípio Porque não somente Nesta passagem De provérbios Capítulo 3 Versículo 5 Que fala pra nós Olha Não Se estribes No teu próprio Entendimento Não confia Ao ponto Né De você Descansar De você Se Não é É Colocar ali Tanta fé em você Que você Fecha os olhos E fala Ó Tá tudo bem Eu estou confiando Aqui em mim Que no meu No meus sentimentos Na minha Sabedoria No meu entendimento Porque vai dar certo A Bíblia fala pra Não fazer isso Então entre Eu escolher Algo que eu Penso E que eu Acho E entre escolher O que a Bíblia Diz Eu vou escolher Obedecer O livro Cujo autor É Deus É ele que fala isso Ele que está dizendo Cuidado Não confio no teu entendimento Isso aqui está em provérbios Mas veja comigo O que está escrito Em Jeremias Olha só como a Bíblia Ela é Tão tremenda Ela é tão Harmônica Podemos dizer Esse é um pensamento Meu Porque Eu Quem sou eu pra dizer O que a Bíblia é O que não é Nós não somos nada Não estamos aqui Não é É Falando Estamos só Estou cogitando aqui Como a palavra de Deus Como Deus Nada se confunde Nada se contrapõe Nada se contradiz Tudo é coerente E em uma passagem Cujo Aqui é Salomão Que escreve os provérbios E Perdão Em Jeremias É já um outro autor Em outro tempo Que é Um profeta Sobre a nação de Israel E ele diz Algo parecido também Com esse pensamento Que Foi escrito por um outro homem Claro que inspirado Pelo Espírito Santo É um só autor E Olha só o que diz Jeremias Você já notou O que está em Provérbios 3 5 Então anote Porque estamos falando hoje Sobre O perigo de você Confiar No teu coração Olha só o que diz Jeremias Capítulo Se eu não me engano É o capítulo 17 E se eu não me engano É o versículo 5 Que diz assim Assim diz o Senhor Maldito o homem Que confia No homem Que confia Em si mesmo Porque ele é homem E confia No seu próximo Também Que é um homem Como ele Maldito este homem Que confia No próprio homem E faz da carne Mortal O seu braço Não é O seu braço É aquele que Que faz Que produz Que 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 é com a nossa mão E braço Que a gente faz as coisas Sem ele A gente não pode Produzir Costurar Cozinhar Fabricar Não é Claro que tem muitas máquinas Mas mesmo pelas máquinas As nossas mãos Operam elas Então é A mão Ela é O braço Ela é muito importante Na produção Em fazer algo Então ele está dizendo aqui Cuidado O homem que coloca A sua força Nele mesmo E se confia Na sua carne Mortal E faz o seu braço Né Dele Faz da carne Aquele próximo O homem Ele é Eu estou confiando nele Porque ele vai realizar Por mim Eu confio nele Porque quando você faz isso O seu coração Se aparta do Senhor Bem devagarinho Você vai confiando menos Porque quanto mais você confia no homem Menos você confia em Deus Mas quanto mais a tua fé Está colocada em Deus E mais você chega perto dele E mais a tua fé E a tua confiança E o teu coração E a tua disposição E o teu anelo Estiverem em Deus Confiando Esperando Anelando Ele Você vai colocando A tua confiança Menos e menos E menos Nos homens Você está entendendo? Aqui estão os homens Vai abaixando Porque você está confiando Em Deus É o mesmo pensamento Que está em provérbios Praticamente provérbios 3 Que fala de outra maneira Mas o pensamento é o mesmo E o Espírito Santo Está falando conosco hoje Cuidado Para você Para você Não colocar demasiadamente Confiança Em você mesmo E nas pessoas Porque nós Somos falhos Nós falhamos A nós mesmos E nós falhamos Os outros Com os outros Nós muitas vezes Falamos E não cumprimos Muitas vezes Falamos Fazemos um voto Não é? Mas aquele voto Naquele altar Naquele dia Naquele momento Do casamento Pode ser quebrado Pode haver Uma traição Pode haver Engano Pode haver Mentira Pode haver Mentira Num contrato Que você assina Que você Firma com alguém Pode haver O não cumprimento Você está entendendo? Porque as pessoas Não são confiáveis Então hoje O Espírito Santo Está falando com você Deposita a tua Total confiança Em Deus Não é fácil Porque mais fácil É você Confiar Em quem você Vê Do que em quem Você não vê E nós não vemos Deus O nosso relacionamento Com Deus É pela fé 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 No teu coração E no meu Nos faz Confiar em Deus Fé No teu coração E no meu Nos faz Nos faz Apoiar em Deus Colocar a nossa Disposição Nele O nosso coração Nele O nosso pensamento E anelo Nele E quando eu ando E quando eu ando com ele Busco ele A minha fé Vai se fortalecendo Nele Confiando na sua Palavra Confiando nas suas Promessas Confiando Naquilo que ele Falou Confiando através Da palavra Através da oração Ela afirma A tua fé E a tua confiança Em Deus Se hoje você está Contemplando Fazer algo Tomar uma decisão Uma decisão Para um emprego Uma decisão Para um trabalho Uma decisão Até para um ministério Para trabalhar Para Deus Uma decisão Em um relacionamento Pode ser Para um namoro Pode ser Para um noivado Pode ser Para um passo Mais ainda elevado Que é um casamento Consulte Deus Confie em Deus Busque Deus E não O teu próprio Entendimento Comece a transferir Todo esse pensamento Toda essa confiança Naquele Que é Confiável Hoje Deus tem essa palavra Para o teu coração E para o meu também Porque quando a gente Confia 100% Nas nossas decisões Na nossa Vamos dizer assim Na nossa Percepção Não é? Ela é falha Ah, eu estou sentindo Estou achando Sabe? O que você sente O que você acha Pode me enganar Sabe por quê? Porque também Nesta passagem Que você acabou de ouvir De Jeremias Capítulo 17 Que eu li o versículo 5 Maldito homem Que confia no homem Por quê? No versículo 8 Diz por quê? Olha o que diz o versículo 9 Quer dizer Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas Esse coração Que você está confiando 100% Ou teu Ou de alguém A Bíblia declara ser Enganoso O coração nos engana O coração nos ludibria O coração faz Trapassa com a gente Não confie É o que a Bíblia diz Eu vou repetir Entre confiar No que fulano E beltrano Dizem Ou um canal Que fala E que mostra Muita coisa Que não presta Outros canais Por aí Que falam Ah, você tem luz própria Confia nessa luz Olha, eu vou dizer algo pra você Eu tenho uma luz Dentro de mim Mas ela não é minha Não é própria É a luz de Cristo É a luz de Deus Que ilumina a minha mente O meu coração A minha conduta E a minha vida Ela é dirigida E guiada por Deus Então a luz que eu tenho Ela é emprestada Ela é dada De Deus pra mim Não é própria Por isso que eu nem gosto Deste pensamento Ele não é bíblico Ah, ela tem luz própria Se ela tem uma luz É a luz de Deus Se ela não tem luz É porque não tem E se não tem luz É trevas Não tem meio termo E aqui diz pra nós Claramente Não confie no teu coração Oras Porque ele é enganoso Olha o que diz aqui Vou ler ele todo pra você Se eu fosse você Eu abriria tua Bíblia Em Jeremias No capítulo 17 Nós lemos Provérbios 3, 5 Jeremias 17, 5 E agora o versículo 9 Enganoso é o nosso coração Mais do que todas as coisas Mais do que tudo E olha que tem muita coisa Que nos engana Mas de todas essas outras coisas O mais de todos Tá dentro de você E você fala Não Esse inimigo tá pro lado de fora Não, não O inimigo tá dentro de você É o teu coração É o meu coração Por isso eu não posso confiar Nele Porque a Bíblia declara que Mais do que tudo Ele é enganoso É desesperadamente corrupto Só tem corrupção Maldade Certa vez eu tava falando Com uma pessoa E eu tava falando Sobre versículo com ela E ela me disse uma coisa Que eu não concordo Eu tratei ela bem Deixei ela falar Eu falei Olha, nós temos que Vigiar nosso coração E eu citei esse versículo Eu falei assim Não Esse versículo se aplica Somente pra aquela pessoa Que não conhece Deus Não pode confiar mesmo Mas eu vou dizer Algo pra você Mesmo você confiando Em Deus E mesmo a tua vida A vida está no altar de Deus E mesmo você indo pra igreja Fazendo a obra de Deus Sendo missionário Um pastor Uma pessoa que faz Que tem um andar Íntimo com Jesus Cuidado Não confie no teu coração Isso é pra todos nós Pra aquele que não tem Deus Que não tá nem aí pra ele E pra aquele que vive Pra Deus Que preza o seu relacionamento Com Deus Que ama Deus Que conhece Deus Continuemos Vigiando O nosso coração O coração é regenerado Pelo sangue de Cristo Jesus te lava e purifica Mas você tem uma carne Que você vai lutar contra ela Até o dia que você Chegar na glória Com Jesus Até lá Nem você E nem eu Vamos sair De Romanos Capítulo 7 O que que tá em Romanos Capítulo 7 Tá falando O apóstolo Paulo Ó miserável O homem que sou Eu luto contra o meu coração Contra a minha vontade Porque aquilo que eu quero fazer Que é bom Eu não consigo fazer Porque eu sou ruim Mas aquilo que eu Não quero fazer O pecado que eu não quero fazer Aí eu acabo fazendo Então é uma luta Que você tem Então esse discurso Dessa pessoa que me falou Não Esse versículo não se aplica a nós Aplica sim Porque o coração tá lá Continua Ele é lavado Regenerado Transformado E Cristo habita nele Mas você tem que estar Sempre e continuamente Colocando Diante de Cristo O teu coração Vigiando ele na palavra Na oração Ficando de olho Porque ele é Tremendamente A Bíblia que diz Enganoso Ele nos engana De bria Sabe A gente tem que ficar Bem de olho nele E a Bíblia diz Algo mais ainda Olha como essa palavra É forte Primeiramente diz Enganoso ele é Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Eu vou ler pra você Antes de nós entrarmos No nosso próximo bloco No nosso intervalo Eu vou ler pra você Um paralelo Desse versículo aqui Que está No novo testamento Pra você entender Como essa Bíblia A palavra de Deus É tão tremenda Tudo Tudo casa Tudo combina Um outro autor Mateus Um discípulo de Cristo Lá no novo testamento Que escreve Esse aqui é Jeremias Um profeta Eu li de Salomão Outro Autores diferentes Com a mesma mensagem Porque Deus está falando Através deles Essa palavra E Deus fala pra você Hoje Que o teu coração E o meu Ele é enganoso Tremendamente Corrupto Quem O conhecerá E aí que eu quero dizer Pra você algo Eu não Mas a Bíblia O que Deus está dizendo Pra você E pra mim É que nem eu E nem você Conhece A dimensão E a capacidade De maldade E de coisas Que o nosso coração Contém Você está entendendo? Quem O conhecerá? Está dizendo Quem é a pessoa Que conhece o seu coração? Ninguém? Não tem? Você não sabe Do que o seu coração É capaz E agora Vamos para o Novo Testamento Um outro autor Praticamente Perdão Diz a mesma coisa Está aqui em Mateus Mateus capítulo 15 Versículo 18 E é Jesus falando Essas palavras Jesus por ele disse Também vós não entendês ainda Não compreendeis O que eu estou dizendo Mas o que sai da boca Vem do coração E é isso Que contamina O homem Estava falando ali Sobre a questão Aqui De De lavar as mãos De você Deixa eu ver o contexto Aqui Dessa palavra O que que contamina O homem O que que faz ele Ficar Não ter a mão Não ter o coração É puro O que que traz a contaminação Não é de fora Jesus fala Eles estavam Preocupados com a questão De lavar a mão Tinha que lavar a mão Porque a sujeira Vai contaminar E Jesus fala Não é de fora É de dentro É do coração Que vem a sujeira É do coração Que vem as maldades É do coração Que vem Desculpe falar a palavra As porcarias Que não presta Você quer saber O que que vem do coração Aí Jesus enumera Jesus fala o seguinte Para nós Mas o que sai da boca Ele vem do coração E é isso Que contamina o homem Porque do coração É que procedem Maus designos Designos Tais como Homicídios O homem que mata Aonde que ele maquinou Aquele assassinato No seu coração Seu coração Se endureceu Se enraiveceu Com tanta raiva Com tanto ódio Com tanta falta De amor De perdão Aquele sentimento Sabe De dureza É do coração Que nasce Os homicídios Homicídios É do coração Que nasce Adulterios O adútero No seu coração Ele maquina O adultério Do coração Também É que nasce A prostituição É do coração Que nasce Os furtos Vai roubar É do coração É do coração Que nasce Falsos testemunhos É dele também Que nasce Blasfêmias E aí Jesus É muito pior É muito pior Porque ela não vem De fora Vem de dentro Você está entendendo? No próximo bloco Nós vamos falar Como nós vamos Vigiar esse coração Porque tem solução Para nós A nossa solução Está em Jesus É nele É nele que a gente É nele que a gente Vai colocar A nossa esperança A nossa fé E não em nós Mesmos Maldito é o homem Que confia no homem Porque esse coração Ele é desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá? Nós vamos falar Sobre a nossa redenção Ela está em Jesus No próximo bloco Nós estaremos falando Mas eu só Dê assim Essa entrada Aqui Esse primeiro bloco Para você entender O teu coração Você acha que você Pode confiar nele A luz da palavra De Deus? Eu creio que não Não é minha palavra Não é minha Bíblia É a palavra Do Senhor É Deus Se você quer questionar Questione com Ele Ele é o autor E Ele está Imagina eu falar Que Ele está certo A Bíblia está Completamente Com toda razão Porque contra ela Não há argumento Então nós temos Que entender O nosso entendimento Tem que Estar submisso A essa palavra Entender Que ela é verdade E se ela diz Para nós Quem nós somos Nós temos que começar A olhar para ela E entender E falar É isso aí Porque Tudo isso Evidencia Nas pessoas Que estão à nossa volta Você fala Que barbaridade Quantos crimes Quanta maldade Quanto homicídio É só você ler o jornal Pegar a tua TV Ligar a TV Ou até mesmo na rua Perto da tua casa Você vê que tanta coisa Acontecendo É pela dureza Do coração Do homem E o pecado Entra nesse coração Por isso nós não podemos Confiar Nele A nossa confiança O nosso Olhar A nossa visão A nossa expectativa Deve estar Deve estar na luz De Cristo Jesus Nele Ele é 100% Confiável Amém Nós vamos para o nosso Próximo Nosso intervalo agora No próximo bloco Eu quero que você abra A tua Bíblia comigo Em outra passagem De provérbios Mas não é capítulo 3 É o capítulo 4 De provérbios Tá bom Nós estaremos falando Em um versículo Muito tremendo Eu vou dar uma paradinha agora Tá bom Estamos hoje falando Sobre O perigo de você Confiar no teu coração De eu confiar No meu coração Porque ele não é Confiável Amém É o que a Bíblia diz Nós vamos rapidamente Para o intervalo E daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim